Fala, galera, eu sou Rodolfo aqui com mais um vídeo rapidinho, só pra dizer a vocês que a revista Sussurro já está no ar e essa edição tá muito legal, cara, eu tô realmente muito feliz com o que tá acontecendo, com, sabe, muita ajuda, muita galera apoiando e tal por exemplo, o Marcelo Tavares, o Renato Alves, o Jarrão, o Fábio Santana, o Lucas, o Carvalho a galera toda me ajudando, me dando apoio, dizendo, não, faz assim e tal, e dando, sabe, aquelas dicas pra ela ficar melhor e essa edição tá muito, muito legal mesmo, eu, sinceramente, eu tô procurando o meu estilo, eu gosto de manter o estilo das revistas antigas, das revistas clássicas e eu percebo que isso é a única coisa que eu preciso manter, que eu não vou mudar, seria isso, de manter o estilo antigo da revista, daquelas revistas clássicas, não fazer aquelas matérias maçantes que fica chato de ler, eu quero fazer um negócio legal com as imagens boas, com quadros, eu, por exemplo, se vocês quiserem mandar reviews pra gente publicar também, vocês podem mandar, que tem review do leitor, mandar perguntas também, alguma coisa que o arte, os desenhos, a gente coloca nas páginas da revista, vamos fazer ela ficar, sabe, daquele jeito bem gostoso, bem sussuor mesmo de ser, aquele jeito old school de ser então, eu espero que vocês gostem, espero que vocês leiam, deixem comentários o que gostaram e não gostaram o que pode ser melhorado, o que pode ser incluído, o que vocês acham que não deveria ser, se deveria ser só o discurso se deveria realmente ficar mixando a si mesmo, e eu espero que vocês gostem valeu, comentem até o próximo mês que vem tem mais aquele abraço e fui, tchau tchau galera